Você não entende, eu não posso ficar Por quê? Blues, blues, blues Eu já nem sei aonde ele vai me levar Então, por quê? Blues, blues, blues Você não entende, eu não posso ficar Por quê? Blues, blues, blues Eu já nem sei aonde ele vai me levar Eu tenho que ir Tudo calmo, nada de novo acontece De repente, isso pode mudar Algo diferente tomou conta a minha mente Curiosamente boa, nem sabe onde está É a noite, pura magia Mistical, filosofia, que envolve cedo E a noite inspira poesia A melodia Quero levar uma vida tranquila Estar por perto quando ela precisar Mais uma voz chama meu nome Insiste todo dia Ora, 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 não me deixa em paz É a noite, pura magia Mistica, filosofia, que envolve cedo E a noite inspira poesia A melodia é Blues, blues, blues Você não entende, eu não posso ficar O quê? Blues, blues, blues Eu já nem sei aonde ele vai me levar Eu tenho que ir Eu tenho que ir Eu tenho ganho Eu tenho que ir Tudo calmo, nada de novo acontece De repente, isso pode mudar Algo diferente, toma conta, minha mente Curiosamente boa, nem sabe onde está É a noite, pura magia Física, filosofia, que envolve cedo E a noite, inspira poesia A melodia Blues, blues, blues Você não entende, eu não posso ficar Por quê? Blues, blues, blues Eu já nem sei aonde ele vai me levar Vocês então Tá bonito, você? Você não entende, eu não posso ficar Por quê? Eu já nem sei aonde ele vai me levar Vamos lá galera, então Você não entende, eu não posso ficar Então Eu já nem sei aonde ele vai me levar Só as mulheres, então Que lindo Você não entende, eu não posso ficar Só os homens agora Eu já nem sei aonde ele vai me levar Então todo mundo galera Você não entende, eu não posso ficar Por quê? Eu já nem sei aonde ele vai me levar Eu tenho que ir Valeu galera Eu já nem sei aonde ele vai me levar Tchau.